Em relação ao afastamento gengival com fio de retração, quais recomendações você faria aos profissionais? Bem, além de toda preocupação, como já mencionado, com o tipo de gengiva, a espessura da gengiva, a quantidade de glicerida, com quantidade maior do que 2 milímetros para fazer a inserção de fios de retração, nós temos também que considerar a profundidade sulcular e às vezes o profissional não consegue um bom afastamento e se tratando de um sulco mais profundo, onde ele coloca um primeiro fio e não consegue afastar devidamente a gengiva marginal livre porque praticamente o fio é totalmente envolvida pela área sulcular, não exercendo o efeito de afastamento junto ao terno cervical. Então, nesse sentido, nós temos até conhecida como o do fio duplo, onde nós colocamos primeiramente o fio e se ele penetrar totalmente na área sulcular, nós devemos utilizar um segundo fio, de um diâmetro um pouco maior, para que estabeleça o afastamento dessa gengiva marginal livre e nós possamos visualizar diretamente esse fio, envolvendo o preparo e visualizar ele exposto afastando a gengiva marginal livre. Então, nesse sentido, nós aguardando geralmente o tempo de 4 minutos para que ocorra este afastamento gengival, com uma ação mecânica que tem o fio para manter afastado esse tecido gengival, a gengiva marginal livre. Nós temos que considerar também que para efetivar a distringência e uma vasoconstricção, é importante que se utilizem substâncias que promovam a distringência e a vasoconstricção, evitando assim, após retirar simplesmente do fio, que grande quantidade de fluido sulcular possa ser formado e que possa prejudicar alguns materiais elastoméricos que não tenham afinidade por umidade, somente os materiais hidrofóbicos e que, na verdade, já tem sido solucionado isso, tanto para silicone de condensação, mesmo para mercaptanas, na tentativa de viabilizar, mesmo na presença de alguma umidade de fluido sulcular, a difusão desse material de forma intrasulcular. Isso, evidentemente, após a remoção do fio. É importante que o primeiro fio, ele deve ser removido, não tem um fio duplo, e se mantiver o fio, aquele primeiro fio colocado, já numa profundidade maior do sul, ele pode ser mantido, se não removido juntamente com o molde, ele deverá ser removido posteriormente. Assim, é importante considerar, com as soluções da distringente e vasoconstricção todas, o efeito adverso que possa ter as soluções à base de sais de adrenalina. E hoje, com a quantidade de outros distringentes que não têm efeitos mais severos em relação ao paciente, como soluções de cloreto de alumínio, sulfato, férrico, pode ser utilizado em substituição a esses sais de adrenalina, exercendo uma função adequada de adstringência, sem causar um dano maior. Então, evidentemente, nós sabemos que os fios que apresentam sais de adrenalina, ou sanguebidos em soluções de adrenalina, eles podem ficar um tempo menor, mas nós não podemos correr o risco, acredito eu, colocando o fio e gerando um efeito adverso aos nossos pacientes. Assim, é muito importante que possamos utilizar dessas soluções da distringente e favorecer efetivamente o afastamento gengival e a manutenção daquela área circular livre de umidade que possa favorecer a penetração dos diferentes tipos de materiais elastométricos. Professor Eduardo, em relação a silicone de adição, quais cuidados deveremos ter em relação à manipulação do material e ao processo de vazamento do molde obtido? Bem, embora as siliconas de adição tenham um comportamento dimensional altamente favorável dentro da estabilidade que nós queremos para a perfeição dos nossos trabalhos, nós temos que considerar aspectos durante a manipulação que podem comprometer a estabilidade dimensional desse material. E um aspecto muito simples que pode levar a uma alteração dimensional refere-se exatamente à manipulação com luvas. As luvas normais de procedimento e com a base latex que apresenta a função do talco e a presença do enxofre e que pode retardar e prejudicar a reação de polimerização das siliconas de adição. Isso especificamente com as siliconas de adição. Não ocorre o mesmo efeito sobre as siliconas de condensação, uma vez que o enxofre não interfere na reação de condensação das siliconas desse tipo. Já a de adição sofre. Então, muito importante ao profissional, pretendendo realizar a moldagem com a silicone de adição, que tenha em mente que deve evitar o calçamento dessa luva, uma vez que até resquício que possa estar presente junto às mãos e a derna, pode passar também para o material e induzir diferentes graus de subpolimerização da silicona. Assim, é importante quando se pretende realizar a moldagem com silicone de adição, que o profissional trabalhando como auxiliar indique mesmo para que não faça o calçamento de luvas para em seguida realizar a manipulação da silicone de adição. Com isso, nós evitamos alterações que possam ocorrer no grau de polimerização do material. Então, é muito importante que haja previamente essa orientação e, com essa consciência, nós podemos realizar a manipulação sem levar a alterações dimensionais. Uma outra forma seria calçar uma luva de vinil, essas, de plástico de vinil, e que já não tenha presença de tal, mesmo de enxofre, e que pode ser utilizada a manipulação. Somente que não é muito prática essa manipulação, quando nós temos essas sobrenuvas, que são luvas de plástico, e que, no movimento de manipulação, pode dificultar o procedimento de uma perfeita homogeneização, utilizando a base do catalisador, durante a manipulação da silicone de adição. Eu prefiro realizar a manipulação sem ter calçado previamente a luva e sempre com o apoio de auxiliar para realizar também esse procedimento técnico.